Para, para, para! A dupla acaba caindo durante a fuga. Correu por que, Joe? Não, você pode se matar uma poada de gente, Joe? Fugiu por isso por que, Joe? Fugiu por que, Joe? A gente parou duas vezes com você, falou para você parar. Por que você não parou para conversar? Você está me tirando? Faz 10 minutos nessa matéria de você? É sério, estou com medo. Medo do que? Perdeu a moto do meu filho. Perdeu a moto? Agora você perdeu a moto mesmo. Agora você perdeu a moto mesmo. Podia perder sua vida e perder a vida de muita gente. Você tem quantos anos? 25. 25? Você já foi preso? Não. Você nunca foi preso? Não. Você é habilitado? Não. O que custa parar e trocar ideia? Você vai encostar ali na parede. Vamos lá. Vai, levanta. 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 Aparei de falar da licença. Não. Vai, senta em cima da mão. A merda você já fez, filho. Agora ficar pedindo desculpa, ficar pedindo licença não é motivo não. Cruze a cidade, né? Tenente, explica pra gente o que aconteceu aí. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Colorado. Quando a gente viu a moto com dois ocupantes sem capacete. A partir do momento que eles notaram a presença da viatura, começou o acompanhamento pelas vias do bairro. O indivíduo aqui, ele acabou que caiu nas vias próximas. Segundo ele, ele está sem habilitação. Por isso que foi o motivo da fuga, né? O garupa já tinha caído antes. Exato. O garupa já tinha caído antes. Ele falou, o garupa na hora caiu, começou a gritar que a moto estava certa e tudo. Mas esse daqui continuou se evadindo, né? Agora é checar a questão de documentação, tudo. Ver se a moto não é roubada. Porque até então a moto não está no nome dele. E o tanto de perigo que ele poderia ter causado aí para outras pessoas? Meu, ele entrou em muitas vias de contramão. O bairro hoje é sábado à noite, então o bairro está bem movimentado. Muita gente, muita família na rua também. Poderia aí ter atropelado alguém. Poderia ter... Até próprio ele poderia ter se machucado. E a questão, como ele está dizendo aqui, que está sem documentação, não é motivo, né? De fugir da equipe da polícia. Vocês estão todos certinhos. Por que você deu o pinote? Nossa. É? Nossa. Finalizar. Ué, você não estava junto? Você não estava junto? A questão aqui é só o indivíduo que está sem habilitação. Então vão ser tomadas medidas administrativas e encerrar a abordagem. Tchau. Tchau.